Eu Tenho Marcas Profundas Sentimentos desperdiçados De alguém que parou o rodeio no meu amor Enrodilhado nos laços da falsidade Acreditei numa estrada cheia de flor E em vez de colher carinho colhi saudade E a minha felicidade perdeu a cor Meu velho pinho chora comigo Compartilhando no meu sofrer Meu canto é triste porque não tenho Mais alegria no meu viver Repare o jeito da China que me envenena Tem o perfume das flores da primavera Mandar de pombinha mansa, pele morena Capaz de arrancar suspiros de todo o poeta Tem tudo que a gente quer na mulher amada É a prenda mais cobiçada do meu rincão Porém, o mais importante Ela não tem nada De falta sinceridade no coração Meu velho pinho chora comigo Compartilhando no meu sofrer Meu canto é triste porque não tenho Mais alegria no meu viver Música